Senhoras e senhores, finalmente começamos hoje nossos vídeos de Tony Hawk Pro Skater. Mano, sim, eu tô muito feliz de estar trazendo esse show aqui pra vocês. E a gente já tá aqui no primeiro mapa, que era aquele mapa da demo, mas agora com todos os objetivos disponíveis. Pra eu mostrar pra vocês alguns esqueminhas, a gente ou na o mapinha, certo? Então, eu acho que essa vai ser a base do conteúdo aqui do Tony Hawk. Bom, esse é um piloto, como vocês sabem, né? Não tenho como manter a série que vocês não curtirem. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aí pra muito mais conteúdo, certo? Compartilhar me ajuda pra caramba também. E eu tô aqui jogando aleatoriamente quando eu troco ideia com vocês, porque, na verdade, eu vou mostrar como fazer todos os esqueminhas da primeira fase. Essa vai ser a base dos vídeos. Então, eu vou na fase, a gente dá uma navegadinha, vê algumas coisinhas, alguns detalhes. E a gente joga uma vez pra valer a meta de bater aí todos os objetivos em menos de dois minutos, que é o tempo padrão, tá? Do game. Eu tô jogando no modo speedrun, que é o modo que cronometra quanto tempo você dá pra fazer. E tem um ranking global aí de como a galera tá tendo desempenho no mapa, certo? Bom, vamos começar então. Eu vou primeiro passar uma vez mostrando os objetivos com calma, e depois eu vou fazer uma vez rápida dentro do nosso desafio de fazer em menos de dois minutos, certo? Aqui em cima você já tem dois objetivos, o hidrante ali de cima e a caixa. Então, eu vou começar pegando eles aqui já rapidão. Eles aqui são tranquilos de pegar. E já, já pegou os dois, certo? Vamos começar então com o skate. Quando você descer, você tem que formar a palavra skate, né? Você começa tendo um S aqui. Aqui tem um hidrante? Não, eu ia pegar só o skate. Vamos lá. O S tá ali. Aí, o K está aqui. O A está aqui. O T está aqui. Eu não vou pegar porque eu não tinha velocidade. Deixa eu fazer a volta aqui. A gente tá fazendo isso aqui devagarzinho, depois eu faço na correria, tá, guys? O T está aqui. Ô, caceta. Eu não tô com especial ainda. Ô, mas eu sou burro também, mano. Pera aí. Vou forçar uma especial aqui, vai. Beleza. Agora eu vou pegar. O T está aqui. Pronto. E o E está aqui atrás, certo? Isso aqui é uma boa pra você ter mais ou menos uma noção de sequência que você vai ter que fazer no mapa. Certo? Então, esses são os primeiros. Já peguei três hidrantes. Então, aquele lá de cima, aquele que ficou ali na frente que eu pulei, esse que ficou aqui atrás, tem este hidrante aqui, que é um dos hidrantes que você tem que pegar também, certo? E o outro hidrante tá ali na frente, naquele grind aqui. Ok. Então, esses são os objetivos de navegação. Navegação também tem o das caixas. O das caixas é o quê? É quebrar essa pilha de caixas aqui, ó. Então, você tem aquela lá de cima que eu mostrei. Você tem essa aqui de baixo. Você tem essa caixa aqui. Você, avançando, vai ter essa caixa que estava aqui, que você pode quebrar ela ou com o grind pela lateral ou caindo em cima. Eu já quebrei ela. Certo? Que era a caixa que estava aqui. E, por último, a quinta caixa, você tem essa caixa aqui. Ok? Manobras. Você tem que fazer duas manobras nesse mapa. O 50-50 no grind torto aqui, ó. Nesse corrimãozão. Você vai reto. 50-50 é esse grindzinho reto aqui, ó. Pum. Chegou e fez. E o outro negócio que você tem que dar é pular por esse gap do canal aqui, certo? Que não é esse aqui. Esse aqui eu ia só pegar em... Mas, gente, vamos ver se rapidinho. Você tem que pular por esse gap aqui. Deu ali embaixo, ó. Canal. E aí você tem que conseguir cair de buenas. Eu tentei fazer da maneira mais simples. Ah, já foi. Nem que eu caí. É só dar o olho no canal ali, certo? Essas são as manobras do mapa. Mostrei caixas. Mostrei manobras. Mostrei skate. Mostrei hidrante. Ok. Vamos lá. A gente tem pontuação. Pontuação desses mapas. Vocês já conhecem os esqueminhas. É grind, certo? Então você vai pegar daqui. Rapidão você vai fazer. Eu já tinha feito. Eu errei. Caralho, ainda bem que isso aqui é só o mostrando. Não é o pra valer, hein? Aí depois eu vou dar um reset. Eu vou fazer todos no rush só, certo? Meu boneco ainda não tá upado 100%. Mas eu vou fazer mapa por... Ai, mas que óbvio! Não ative. Pai de arra cacete. Beleza. Aí você tem a fitinha secreta, certo? Que é descendo por aqui e subindo aqui, ó. O que mais falta? É isso, tá? Devei 3 minutos, né? O objetivo agora é fazer isso rápido pra ficar bonito. Mas eu acho que pelo menos desse jeito você que tá procurando aí como fazer os objetivos todos desse mapa. Esse mapa é bem fácil. Mas é um bom começo. Agora a gente vai fazer... Aí tá o rankzão. E agora a gente vai fazer pra valer. É o seguinte. O esquema do speedrun é que tem que ser o mais rápido possível, certo? Com o mínimo de erro possível. Com uma pontuação boa. Eu já gosto de começar com aquele rank, pegar essas caixas. Eu me jogo aqui e aqui embaixo. Beleza? Peguei essa caixa. Hidrantinho. Tem. Opa, errei aqui. Errei, 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 errei. Mas tá bom ainda. Dá pra fazer uns 2 minutos ainda. Aqui a gente tem o A. Eu já peguei aquela caixa. Eu tinha que pegar aquele T. Mas na real eu vou pegar esse aqui antes. Eu já errei na real, né? Porque eu não deveria ter demorado tanto pra pegar isso aí, não. Então, aqui a gente tem mais um saltinho. O mais difícil de encaixar aqui, na minha opinião, é aquele primeiro grind ali, tá ligado? Vamos lá, porque eu errei. Não, ficou feio, né? Eu quero fazer bonito. O nosso desafio aqui é o quê? O nosso desafio é... Eu já mostrei pra vocês o mapa. Então, quem só queria aprender já pode ficar tranquilão. E aí é a hora que a gente deixa um negócio interessante. Eu preciso acertar esse primeiro grind aqui. Pra eu melhorar mais meu boneco, vai ficar melhor de fazer isso aqui, tá ligado? Beleza, já quebrei aqui. Desci. Fui, pulei. Peguei. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Não podia ter errado, ok? Já peguei essa caixinha. Eu tô com o especial. Eu vou chegar de boa. Eu vou passar por aqui. Eu vou pegar esse. Eu vou pegar esse. Ficou leta pra trás, né? Caraca, mano. Mas já deu praticamente, né? Já foi passinho. Esse mapa aqui é mais tranquilo, né, mano? Beleza. Então vamos fazer o salto aqui. Ok. Saltinho do ar. Ah, mentira! Acho que só falta esse, né? Ah, não. Falta 50-50, né? Falta 50-50. Ah, ainda falta pontuação. Nem ferrando. Bom, já deu praticamente, né? Menos de dois minutos é fácil. É a meta de fazer, né? A run perfeita no mapa. Aí você consegue finalizar ele muito rapidinho. Agora eu vou dar aquela ajeitadinha show aqui. Ó. Ok. Aquela 50-50 que tava faltando. Mano, eu gostaria muito de fazer menos de um minuto, tá ligado? Mas acho que eu vou ter que melhorar meu boneco um pouco antes, mano. Muito bem. 100 mil pontos, missão feita, menos de dois minutos, primeiro mapa ou nada. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Esse vídeo vai ser mais curtinho porque esse mapa é mais simples. A gente ainda pegou um top 10 ali que vai mudar com o tempo, né? Porque o jogo aqui é por enquanto que eu tô jogando só imprensa tem acesso. Mas é isso aí. Meu personagem tá bem no começo ainda. Acho que eu consigo mostrar aqui pra você. Olha, eu tô pronto, velho. Eu posso aumentar? Eu vou aumentar. Já vai facilitar bastante minha vida se eu aumentar um pouquinho de voo. E a altura dos meus saltos, velho. Ó, a velocidade também é uma boa pra quem quiser brincar de fazer essas runsinhas malucas que eu tô fazendo, né? Mas tudo bem. É isso, mano. Por enquanto tá safe. Mano, eu posso tirar um pouquinho de líquido, né? Um pouquinho de manual. Não. Vou colocar um pouquinho mais de velocidade. É isso. Beleza, a gente vai parar por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever e compartilhar. Eu volto muito em breve, daqui a pouquinho, com o segundo mapa do game, que também é irado. Um beijo. É nóis, tamo. Vamos pra próxima. E tchau.